Eu estava andando por aí, eu encontrei um pai, ele me parou e disse, olha, eu sou da fé, e o meu filho foi diagnosticado com autismo, e eu não sei como lidar com isso, eu não sei se é um problema físico, se é um problema espiritual, e ele é inscrito aqui no nosso canal, ele disse, olha, faz um vídeo explicando sobre isso, e pensando nele, e em todas aquelas pessoas que também tem um familiar, tem alguém perto de você que tem problema de autismo, você lida com alguém assim, nós estamos preparando esse vídeo para lhe ajudar, tá bom? Aproveitando que ele é inscrito, quero convidar você que está vendo esse vídeo, e você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui embaixo se inscrever, você vai estar incluído nas minhas orações diárias, e também nas madrugadas, e também ative o sininho notificações, quando você clicar se inscrever, vai aparecer o sininho notificações, você ativa, para você ser lembrado dos vídeos e orações que nós postamos aqui todos os dias, meditações para abençoar a sua vida, tá bom? É só se inscrever, não paga nada, como esse pai, e eu dedico esse vídeo a ele e a todos que precisam. Bom, os modos operantes de alguns heróis da fé, na Bíblia, e até do próprio Senhor Jesus, assemelha-se com o autismo. Veja, jamais, e em tempo algum, eu estou aqui afirmando, tá? Que o meu Senhor Jesus, ele era autista ou coisa do tipo, tá bom? Por isso que eu peço que você veja o nosso vídeo até o final, para você entender o que nós vamos colocar aqui, e abençoar a sua vida. Mas, na real, o ser humano, ele não sabe exatamente o que é cada transtorno ou disfunção. Se fosse hoje, alguns heróis seriam diagnosticados como autistas, considerando apenas o modo de pensar, o modo de agir, de ser percebido pela sociedade. Porque era um modo diferente de pensar. Até o nosso Senhor Jesus poderia ser considerado autista. Por quê? Porque ele falava o que pensava de modo direto, ele tinha pensamento rígido com relação à palavra de Deus, ele respondia de modo diferente ao socialmente adequado ou politicamente correto, ele falava com pessoas e não com cargos, ele frequentava, ou frequentemente, perdão, ele precisava se afastar para um lugar isolado para orar, e ele simplesmente deixava as multidões, virava as costas e saía. Ele sabia que Deus tinha o enviado para uma missão determinada e não se desviou dela em nenhum instante. Suas palavras nos evangelhos denunciam bem como o nosso Senhor era e como Ele é, porque Ele continua vivo. Jesus ensinou que o nosso sim deve ser sim e o nosso não deve ser não. O modo de pensar de Deus em toda a Bíblia, se você meditar, você vai ver que tem esses traços que hoje são considerados característicos do autista. não aceita mentira, é rígido com o cumprimento da palavra, diz apenas aquilo que quer dizer, para Ele cada palavra importa, se Ele diz que vai fazer alguma coisa, então pode ter certeza que Ele vai fazer. O sim é sim, o seu sim é sim, o seu não é não, e espera isso de todos. Ora, se Deus é o Criador, Ele é o padrão. É ou não é verdade? E sendo Deus o padrão, os critérios deste mundo estão errados e na verdade o autista é que está certo. Dentro desse contexto que nós estamos falando, nesse mundo nós lidamos com muitas dificuldades, somos vistos como divergentes, mas somos normais no reino de Deus, porque o padrão é Ele, é o nosso Pai Celestial. A questão é que o autismo tem diferentes tipos e existem muitas pessoas que são autistas e não sabem. O que é isso, Bispo Márcio? É. Muitas parecem tão normais que nunca desconfiaram e passarão a vida sem saber. Se você der uma pesquisada, você vai ver que todo ser humano, eu tenho uma pessoa próxima de mim, amiga, e ela costuma dizer que 5% de toda a humanidade tem algum grau de autismo. E se você ver a lista, você vai ver, por exemplo, a pessoa que mexe muito o pé, pessoa que tem déficit de atenção, tudo isso está incluído. Coisas que a gente faz quase diariamente. Mas duas das características mais significativas do pensamento do autista, ele tem a força tanto para o bem quanto para o mal. Muitas pessoas lidam com o autismo no seu dia a dia. O filho, um familiar próximo, que tem uma síndrome de autismo. E a pergunta é, é uma coisa fácil de lidar? Não. Às vezes, a pessoa tem dificuldade na escola, no trabalho, a mãe, o pai, não é verdade? Não é uma coisa simples. Por isso que eu oro por todos. Mas a pergunta é, é um problema físico ou é um problema espiritual? Tem cura ou não? Enfim, são inúmeras perguntas. A maioria das pessoas tende a focar nas dificuldades e limitações do autista. E não se dá conta de que ele possui virtudes que são difíceis de encontrar no ser humano. Sabia disso? São qualidades que só o autista tem. São virtudes que somente o autista tem. Por exemplo, o autista é sincero, ele é puro, ele é transparente, ele crê no que lhe dizem com todas as suas forças. Uma pessoa perguntou, a pessoa que tem um alto grau de autismo, bispo Massa, que não tem entendimento, às vezes, da palavra de Deus, da salvação, coisa e tal, tem chance de ser salva? Eu tenho a mais absoluta certeza disso, porque são pessoas que estão 100% na dependência da misericórdia de Deus. É ou não é verdade? O autista honra a própria palavra e ele espera que as pessoas tenham a mesma atitude. É ou não é verdade? Então, nós não podemos deixar de lembrar, dentro desse contexto, que as dificuldades que as pessoas que cuidam dos autistas elas enfrentam, são, às vezes, gigantesca, tá? Mas o autismo, ele não é uma doença, ele é uma síndrome. E isso é importante você saber. A fé, ela ajuda a mudar essa situação. Um exemplo disso, eu tenho uma amiga, o nome dela é Josi Boccoli, ela até escreveu um livro, inclusive, né? Porque ela tem um filho autista. Eu queria até mostrar aqui Josi Boccoli. Eu vou abrir, eu vou ler um trechinho do livro dela, porque é uma pessoa que fala por experiência própria, tá? Eu não estou aqui fazendo merchan o livro dela, não. Apesar que é um livro maravilhoso e você deveria adquirir, eu sugeri a você adquirir esse livro. Mas, ela diz assim, olha, eu até marquei aqui, eu posso mostrar para vocês, tá vendo o que eu vou ler? Ela disse, a oração funciona, pois ela calma e ensina o autista a depender de alguém que está presente em todos os lugares. A oração dá ao autista a confiança de que Deus existe, o vê e o ouve. Muito bacana a colocação dela, né? Pouco a pouco, ela diz, aprendemos a evitar que ele chegasse ao limite e por meio da oração conseguimos evitar que ele se estressasse e entrasse em crise. Então, nós concluímos que o autismo não é um problema espiritual, mas podemos usar as armas espirituais nos momentos mais difíceis, tá? Podemos usar as armas espirituais. E eu até me lembro, antes de finalizar, a respeito de Pedro, né? Quando recebeu Jesus na sua casa, a sua sogra estava com febre, a palavra diz que ela estava com febre, e Jesus foi lá e curou ela. A febre é um problema físico ou um problema espiritual? Eu considero um problema físico, eu já tive febre, volta e meia a gente tem febre quando pega um resfriado, coisa do tipo. Acredito que você também já teve febre. E quando você teve febre, você estava o quê? Possuído por uma força negativa, o mal? Não. Tanto é que veio e foi embora. É ou não é verdade? Mas mesmo assim, Jesus curou. Então, soma, a oração soma, as armas espirituais, elas somam nesses momentos. E para finalizarmos, eu quero deixar para você uma lição valiosa, tá? Antes, eu queria pedir que você compartilhasse esse vídeo no seu grupo de Instagram, de WhatsApp, da sua família, Facebook. Queria que você desse o seu like aqui, o gostei. Clica aqui embaixo para que o YouTube possa mostrar esse vídeo a outras pessoas e a gente venha alcançar o maior número possível, tá? De famílias, pessoas que precisam saber do que nós acabamos de explicar, tá bom? Vamos abençoar outras pessoas. Não custa nada você fazer isso, é só dar o joinha aqui, gostei, e compartilhar o link desse vídeo com outras pessoas. E escreva aqui no comentário se você tem um familiar autista, se você enfrenta uma luta a respeito disso, que nós vamos orar por você, tá bom? Ou você não tem, graças a Deus, mas você conhece alguém. Escreva aqui nos comentários. E o que eu quero pontuar é o seguinte, falando sobre o autista, tá? Voltando um pouco sobre o que eu comecei a dizer. Para finalizarmos isso, quero deixar essa lição valiosa aqui. Essa sinceridade, essa transparência, essa honra a palavra que os autistas têm, falam muito, isso expressa muito bem a maneira como Deus quer que o ser humano trate a palavra dele. Isso é fundamental. Deus está buscando o que podemos chamar de autistas da fé. Autistas da fé, ou seja, pessoas que sejam sinceras como são os autistas, sejam puras, sejam transparentes e que honrem a palavra. Esse é o caráter que Deus busca nas pessoas para que estas venham lhe servir. Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida grandemente, tá? E abençoado você e venha abençoar assim como você foi abençoado, abençoe também a vida de todos aqueles que precisam saber o que você acabou de aprender. a vida.